Que tal você aprender um agulheiro fofo aqui, reutilizando a sobra de durex, de fita diva, tá? Então, o que que eu faço? Primeiramente, eu pego um stencil, ou pode ser um carimbo também, posiciono aí, ó, na altura que eu quero, eu cortei aqui, pego o rolinho com a cola, aliás, a cola não, a tinta, a louca, a tinta, eu tô usando tinta de caixinha mesmo, aquela tinta PVA, sabe? Venho com o secador e ele já tá prontinho, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu pego a fita diva de cola de contato de 15 milímetros, porque esse tipo de fita, ele não vai descolar mais, tá? Se você usar aquela dupla face de papelaria, provavelmente ele descolhe depois de um tempo. A fita diva, como é uma cola de contato, ela não vai soltar no papelão, tá? Porque ele super adere no material e não precisa nem ficar esperando secar, né? Aí, eu venho aqui, pego uma rendinha e eu vou posicionar aqui, ó. Corto o excesso e essa parte já tá pronta. Na parte de cima, eu pego a fita diva que tem aí no nosso site, adrenadorado.com.br, de 7 milímetros. E aí, eu aplico aqui. Então, aqui, ó, eu pego esses pomponzinhos. Aí, eu aproveito o mesmo lugar que eu fiz a emenda aqui, eu já aproveito e já coloco tudo no mesmo canto, ó. Já corto, pronto. Aí, agora, nós vamos pegar o tecido e você vai fazer como se fosse um fuchipo aqui. O que que eu faço? Eu faço na máquina, tá? E aqui, ó, eu faço com o ponto bem grande. Solto. E eu corto. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e eu franzo. Tá vendo? Você vem franzindo aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó, coloco o plumante pra ele dar o efeito aí fofinho. Um papelão. Eu cortei o tamanho mesmo do círculo. Esse círculo do tecido, eu cortei 2 centímetros maior em toda a dimensão dele do que eu tô usando do papelão. Vou mostrar pra vocês que eu esqueci. Então, ele já tá aqui, ó, formadinho. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu pego, ó, dois centímetros, dois dedos, dois dedos meu, vai dar uns dois centímetros a mais. Tá? Então, eu tenho que cortar esse círculo maior. Aí, você vem com a cola instantânea. Essa cola instantânea, ela é muito rápida mesmo. E ela tem esse biquinho, é bem legal de usar, tá? Eu uso pra fazer flor, várias coisas. Pega a cola instantânea. E você vem, ó. Tá? Pronto. Já colou. Tá? Então, é super rápido. Pode ser a cola quente? Pode. Se você preferir, pode também. Aí, eu venho aqui, ó. Pego a fita de 7 milímetros. Coloca ela aqui, ó. E aí, você vai colocar outra rendinha. Ó. Bem simples, tá vendo? A rendinha. E eu contorno aqui novamente. Ó. Olha que graça que fica, tá? Aí, você vem com umas duas as duas minhas, pra poder identificar. Coloca esse aqui. Uma florzinha. Tá? Já ponho aqui também uma pérola, tá? E eu vou colocar um botãozinho aqui também. Ó, que fofo. Embaixo, depois que eu completo tudo, aí eu fecho a parte de baixo. Aí, eu venho aqui, ó. Passo a cola. Pego um pedaço de papelão. E eu coloco aqui. E aí, ele vai ficar assim, ó. Fecho a bolheira, muito rápido. Muito fácil aí, de você fazer. E reaproveitando os materiais, tá bom? Então, se você gostou, comenta aí, que eu vou ficar feliz. E trago mais vídeos desse pra vocês. E aí, eu vou ficar feliz. Tchau. Tchau. Tchau.